Música O secretário de defesa dos Estados Unidos sinalizou na semana passada que os Estados Unidos e seus aliados ocidentais estão tendo problemas para acompanhar a demanda da Ucrânia por equipamentos militares. Para alguns analistas, isso indica que os estoques de determinados equipamentos estão chegando ao fim, enquanto que para outros, o governo americano está ficando mais cauteloso para evitar uma escalada. Vejamos alguns detalhes destes acontecimentos. Música O secretário de defesa, Lord Austin, sinalizou na semana passada que os Estados Unidos e seus aliados ocidentais estão tendo problemas para acompanhar a demanda da Ucrânia por equipamentos militares avançados necessários para conter a Rússia. De acordo com a Fox News americana, as observações de Austin parecem indicar que os estoques americanos de equipamentos como lançadores de foguetes Remars, mísseis antitanque Javelin, sistemas antiaéreos Stinger e obuses M777 estão chegando ao fim. Em uma coletiva de imprensa na quarta-feira da semana passada, Austin foi questionado se os Estados Unidos e outras nações estão preocupados com a falta de suprimentos para ajudar a Ucrânia. Este se esquivou da pergunta, enfatizando que existe o desejo de conseguir o que a Ucrânia precisa, mas não disse se os aliados da Ucrânia podem realmente entregar isso. Bem, certamente não é uma questão de falta de vontade, respondeu ele. O secretário tinha acabado de concluir uma reunião com autoridades de dezenas de países sobre as necessidades da Ucrânia. E ao descrever essa reunião, ele falou novamente sobre a força de vontade, mas deu a entender que há uma capacidade limitada de fornecer mais equipamentos para a Ucrânia. Produziremos e entregaremos essas capacidades altamente eficazes ao longo dos próximos meses, em alguns casos, anos, mesmo enquanto continuamos a atender aos requisitos de autodefesa mais urgentes da Ucrânia, em tempo real, disse Austin, sobre o compromisso mais recente de enviar remars, veículos, sistemas de radar e outros equipamentos. Analistas apontam que na falta de sistemas avançados, os Estados Unidos poderão enviar sistemas menos capazes, mas que mesmo assim seriam úteis aos ucranianos. Neste ponto, é importante ressaltar que os Estados Unidos não necessariamente ficaram sem estes equipamentos, mas sim que, muito provavelmente, ficaram sem equipamentos que poderiam ser doados sem comprometer as reservas das forças armadas do país. E neste sentido, ainda em setembro, o autorrepresentante da União Europeia para Relações Exteriores e Política de Segurança, Joseph Borrell, disse que os países do bloco estavam ficando sem equipamentos militares para ajudar a Ucrânia. Por outro lado, outros analistas apontam que pode não ser necessariamente uma questão de quantidade, mas um cuidado por parte do governo Biden para evitar uma escalada. Isso porque a Casa Branca teria uma preocupação de não se envolver em um enfrentamento direto com a Rússia, de modo que estaria aplicando uma estratégia cautelosa para os pedidos da Ucrânia. E um sinal desta cautela é que o governo Biden permitiu que quase 2,8 bilhões de dólares autorizados pelo Congresso para fornecer ajuda militar à Ucrânia e expirassem algumas semanas atrás, no final do ano fiscal de 2022. Já na Rússia, esta notícia não é necessariamente um alento, já que Moscou enfrenta seus próprios problemas, tendo que recorrer aos estoques de equipamentos soviéticos armazenados por décadas e ao Irã para reabastecer suas tropas. E na situação atual, aparentemente os governos envolvidos estão em uma corrida para resistir o máximo de tempo possível, na esperança de que o adversário venha a ceder. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a fazer mais vídeos como este. Até o próximo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri